E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou Diego gente seguinte vou eu meu vip chegou tá vip 5 tá aqui vou coletar os bônus agora eu vou falar para você gente vai primeiro eu vou ensinar para você a diferença de vip falar para vocês qual que compensa qual que não compensa na real na minha opinião que mais compensa é isso aqui ó ativar o battle e peça tá eu já tenho ativado tá mostrando aqui é que eu já posso coletar então tudo indica que vip 5 vocês já vão ter acesso completei bem antes finalizar o mês ó tá ali cinco dias ainda para completar eu já fiz vamos agora dar uma olhada no vídeo para a gente entender melhor vamos lá então privilégios se vocês quiser ter acesso aos Pokémon SS que tem todo mês ou seja aquele evento de você é batalhar na rota normal né aí dropa os itens é que eles troca cada mês entendeu esse vip 3 já vai dar porque pode comprar energia sete vezes com isso vocês vão ter acesso aos itens se eu não me engano tem que pegar 60 por dia no final do mês é 3618 isso 60 por dia com 180 vocês troca por um SS que normalmente eles vão colocar lá vip 3 já dá para fazer bonitinho é carregar vip 3 não é difícil ó para recarregar vip 3 aqui ó vip 1 não custa nada vip 2 ó vip 1 é o gratuito né para completar aqui o vip 1 vocês vai ter que carregar 60 é para ir para o vip 2 é 60 de 300 diamante vip 3 600 diamante vocês já consegue já vai ter acesso aqui a essa energia a quanto que vai dar 600 diamante dá para vocês ir por aqui ó se vocês pagar uma recarga que é o dessa de 499 eu vou clicar ela vocês vão ver eu acho que dá 27 pouquinho se eu não me gostaria para isso aí ó com 499 então dólar né vai dar 2799 você já tem acesso ao vip 3 no vip 3 já dá para ganhar aqueles eventos que é o que eu mostrei lá para vocês que são eventos que tem todo final de mês provavelmente ó vem já tá acabando aqui ó vai ter qualquer um SS no evento eu vou pegar então já fiquem ligado aí que eu vou mostrar para vocês qual que é o Pokémon que eu vou conseguir é o que eu tenho é o vip 5 vip 5 dá acesso a esse peso aqui ó e eu não sei se tiver alguém que assistiu que tem vip menor vip 1 vip 2 fala se tem acesso a isso aqui inclusive tem um amigo que deixa eu ver se ele tá acordado eu acho que ele não tá acordado agora não ele tem eu não sei qual que é o nível do vip dele eu não sei se tá liberado eu devia perguntar né cara mas vai ser difícil tá acordado uma hora dessa eu vou ficar devendo aqui pessoal se alguém foi inscrito se alguém foi inscrito e tiver aqui é o que é o homem mas online eu vou mandar um áudio aqui para ele aqui ou mano deixa eu te falar qual que é o seu nível de vip e outra coisa me pergun é ver para mim se tá liberado é o pés sabe aquele batele pés o seu batele pés tá liberado para poder coletar as flautinha lá a roxinha e a amarelinha porque eu tô gravando um vídeo aqui eu tô querendo falar para o pessoal qual o tipo de recarga que ele tem que fazer para liberar o pés falei para mim vamos esperar responder agora pessoal pessoal eu falei com um amigo meu aqui que eu queria tirar a dúvida né então vamos lá se vocês recarregar só o vip 3 que é o que eu falei que já dá acesso a energia aqui ó não vai ter o pés tá o pés aqui que é o que libera que libera flauta de aqui porque monshine tudo mais ele é mais caro é uma compra separada é o que eu vi mandou até uma foto aqui para mim é uma compra separada ela vai ser 84 99 eu acho caro tá aí eu já não recomendo não como recomendo vocês colocar um vip 3 vai recarregando aos pouquinhos aí tal o vip 3 já dá para você estar acesso porque um excesso é tudo de boa mas é ele tava falando o seguinte se vocês fazer só a recarga recarga desse advanced aqui ó que vai ser os 15 dólar já vai provavelmente sua conta já vira vip entendeu agora é se vocês ativarem 3 não vai ter essa parte de baixo aqui liberado vai ficar só a parte de cima beleza só até aqui que aqui eu já tenho que tudo coletado tá vendo vocês vão ter acesso só a isso só que energia aqui por exemplo vocês vão poder comprar é cinco vezes quando tiver evento de excesso você já vão acessar então demasiado que que você recomenda pessoal que eu recomendo é que é que vocês faça a recarga desse aqui ó vip 3 já fica bonzinho ó ó para ter vip 3 vocês precisam e aqui ó vip 3 é 600 diamante precisa 600 diamante é aqui ó uma recarga de 499 vai dar 27 para ter acesso ao battle e pesa ali ó que é o que eu tava mostrando para vocês que esse aqui vocês vão ter que fazer uma recarga de 15 dólar separado 15 dólares eu não me engano tem que para gente fazer recarga também vamos dar uma olhada que ela deve ser essa daqui vai ser pouco mais cara tá porque ela tá 15 redondo né peraí deixa eu dar uma olhada aqui e peraí nossa esse greninja ali absurdamente caro e forte é 15 redondo então pessoal tem que tomar cuidado só de vocês fazer a só de fazer a recarga aqui já não dá eu tô só para vocês ter uma noção do preço tá 15 dólar vai dar para aparecer aqui aí ó 84 99 exatamente então vocês vão ter que não aqui tá pelo amor de Deus vocês não vão recarregar aqui ó vocês vão recarregar lá ó vocês vão vir aqui isso quem quiser no battle e pés faz a recarga por aqui ó aí vocês vão ter acesso a todos esses bônus aqui que eu vou até coletar o tanto de prêmio que eu vou ganhar aqui agora ó e aí tudo isso aqui é o Master Ball poeira a flauta para deixar um Pokémon chile sem pedrinhas dessa de evolução Legendary TM mais coisas outra ball mais 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 é Meg Stone peguei 20 já foi para 68 17 diamante e mais 25 aqui gaste isso que a gente vai gastar para o final do mês vai ter evento isso que é o que vocês vão ganhar se vocês fizerem a recarga de 84 lá tô recomendando fazer não só tô mostrando a diferença beleza que que eu recomendo que que o demasiado recomenda recomendo VIP 3 para todo mundo esse aqui ó que é os de 27 é caro ainda eu sei né todo mundo vai poder fazer quem puder fazer um esforço ou jogar muito tempo esse jogo VIP 3 vai dar set time de energia bonitinho já dá para fazer um monte de coisa já compra energia mais vezes já você vai ter o acesso aos eventos de Pokémon SS tudo mais agora vamos ver os bônus que a gente caiu aqui por a gente ter feito o por a gente ter feito é a recarga vamos primeiro aqui pegar o privilégio aqui né Opa deixa eu voltar tudo aqui ó vip zero a gente já tinha vip um a gente ganha isso aqui nem é interessante assim já peguei beleza nada de bom vip 3 que a que eu tô recomendando para vocês fazer é vai dar algumas coisinhas interessantes é que é 23 e aí o pai tá falando vip 3 e que ele tá falando como se fosse sem senha de recarga é na minha conta não tá certa ali né ó vip 10 é ok peraí deixa eu ver se tá certo E aí ó privilégio vip 1 vip 2 vip 3 a vip é não então tá certo seis senso para dar o privilégio vip 3 tá correto tá correto é a conta que eu fiz mesmo tá então a gente já já pegou do vip 1 agora a gente vai pegar no vip 2 aqui ó vip 2 dá isso aqui isso aqui eu acho que para chocar ovo mais rápido depois vou testar com vocês vip 3 da essa pedrinha de evolução tem é tão interessante assim os materiais também é bem fraquinho vip 4 da esse item aqui que é para atributos também não é nada interessante da gold whatever eu tenho 39 milhões então também vai ser interessante vip 4 a gente ganha uma ó é para escolher tm mas é azul nem é tão interessante mas já é alguma coisa e por fim e esse já era já foi a vip 5 ó vip 6 vocês podem escolher uma época então peguei todos os bônus cara eu achei bem fraco para a verdade esses bônus viu aquela de escolher lá até minha azul é very bad né mano tem nada de bom aqui para não falar que não tem nada de bom tem o work up né e ação dave no choque o raiden power também é bom rock também a real ice flamme charge a flamme charge é bom para colocar é vou deixar guardar se algum momento eu precisar calter em devor bug bite tubletim é uma vez que o bem eu tenho aqui marromeno mas já é alguma coisa e aqui tá nossas flautas você quer para deixar pouco uma lendária você quer deixar para que eu morresse tá sss aqui mas tá errado é porque eu morresse tá aqui as nossas pedrinhas que a gente pegou eu tenho ganhei rumbleche aqui três vezes já essa semana então tem três lendário aqui para abrir tem um três rando para abrir tenho essa época para selecionar normal porque eu comprei o advent que eu tinha completado a de vence pés eu ganhei e agora a a gente pegou uma de é lendário tm cara tem uma vez que eu aqui boa viu e antes que eu aqui boa aqui seis encontros surdense você se encontre o turn aqui ó surdense o turn só as braba o porginho ele decide surf waterfall life blade the fog se eu tivesse isso aqui no início do jogo eu tava jogando de zapos no início do jogo hoje eu vou falar a verdade para vocês é basicamente isso meus queridos a vou pegar os prêmios é que a gente ganhou então tá na nossa opa aqui ó na nossa recarga é a recarga então foi de 9 2999 que foi feito e é assim do privilégio VIP que eu tenho né então ó a gente ganhou o scissor na aqui ó a recarga um bem web é que se fechar e esse é que se fechar aqui é o seguinte pessoal ele é interessante porque deixa eu já mostra aqui para vocês ó se você tá aqui veio como meu hard na treta dele veio meio zoadinha ó ele veio conhece peixar ali vocês viram né então o que que a gente pode fazer se eu coloque esse é que se fechar aqui nos meus bichinhos mesmo que seja essa mais fraquinha ela já tá equipada nele e vai cadê o pai eu não faço a equipar não é automático o que roubado hein e eu achei que tinha que equipar nossa tá mais roubado que eu pensei ó na recarga aqui número dois e depois a gente ganha um chave garot né de 1499 já vem um especial e boladão já vem um item de água mas é o raro né que é só 10 por cento tem umas pokébola também achei bem fraco só o garoto aqui que eu falar para vocês eu valorizei deixa eu lá dar uma olhada dele agora ó gaga sobe intimidante boa você quer bom para enfrentar o e você quer bom para enfrentar os usuários de ziggard né deixa eu ver se eu coloco ele aqui cadê o peixe brilhante voador ela tá bem que eu vou nem tentar fazer de novo nem nada né já tá chai será que tem algum é que muito que vale a pena também aí não tem alguns aí então tá de boa intimidante hard e colocar natureza zinha dele aqui que é boa e aí ó a speed dele tá meio zoada mas como ele tem dragon dance só não sei se ele vai dela aqui ó já vem com dragon dance pô ele já vem roubado em dragon dance crush só falta falar que tem waterfall também aí lascou não é que tá dragão tem mas ele tem o waterfall dá para colocar ó as frango aqui pessoal normalmente é esse é o como que a gente coloca crunch waterfall ice fango já tá aqui então tá bom o jeito tá aqui é só usar tá trocar a natureza dele aqui para uma boa bichinho para trocar natureza é o que não falta a ver se a gente pega o brabo aqui não tem que ser a diamante a diamante a damante ou johnny na verdade eu prefiro de onde porque ele só tem só tem 80 de base speed tem alguns bichinho que vai ser mais rápido do que ele então era bom já dá uma forcinha na velocidade é a gente vai 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 pena um pouquinho para achar uma natureza boa para ele mas eu não sei se eu vou usar então por enquanto eu tô tô de boa essa aqui já é boa perde esse ataque e depois a gente troca ou eu dou uma pausada pode ser né eu vou pausar e mostra aí aí pessoal nem deu muito trabalho já coloquei pronto pronto já tá aí ó de olho melhor habilidade para ele ó já tá brabo aqui mega evolui mega evolui e olha só você fez fica mostra né habilidade vai continuar intimidante provavelmente ele é bom com boxe né ele é bom com boxe deixa eu ver se aqui ó ele é bom com essa daqui é eu coloquei para craftar ela se vim é lucro tá aí ó chai ligados ea xp chary não equipa né pelo aparentemente automático aparentemente vou colocar do lado de cá eu acho que é automático pessoal então a xp já vai ser dividida nos bichinhos são simultaneamente por isso que os cara quer ver os bichinhos é tudo level alto né e por fim a gente que eu tenho um lucário não entendi que colocar o lucário no final é que fechar e bolado vem o item dele aqui é porque belt engraçado são sete por cento estranho né vamos pegar aqui para ver então e dá uma olhada no lucário boladão winner Fox cara vai se estão subestimando demais esse no é tão caro viu no cara não é tão bom sim para ser tão caro não de ser outro bicho né eu eu sinceramente não sei se vale a pena não meus queridos vamos ver só se ligar uma speed boa virando chai na alguma coisa de pau veio hard também habilidade dele aqui ver o winner Fox estranho né era para ter vindo esse de frente aqui porque que não veio é estranho né ó essa 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 habilidade aqui eu vou nem falar para vocês e o destruidor se ele tivesse ela mega lugar a ligar em speed um interessante e o shine espera aí eu quero ver eu quero ver um 17 quero ver um 17 a hora espírito até que o dragão Pulse ele vem muito para ataque mágico né bom e rush for push counter closet com extreme speed frente sword dance boa cara pera aí sword dance close de combat e é tá faltando a speed metal dele e olha ele para ficar bom magro tinha que ser neste plot ele tem calma e de aqui é mas quem vai caçar ele normalmente Pokémon que ataca terra por exemplo um ziggard da vida poderia entrar aí se dá um dragão Pulse ele morre não sei suíte para ele a cara eu acho que tá super estimado esse o cara aqui viu eu não sei se tipo assim eu acho que era melhor do que ele opinião minha entendeu vamos ver Lucario só se ele chá ele melhorar demais da conta mas do jeito que ele tá ali eu não boto fé não tá bom vamos dar uma olhada aqui Mega shine e aí speed continua porcaria acho que só vai aumentar o ataque 155 140 e não foi ataque aumentou não foi defesa é defesa aqui ó então ele chá não aumenta 10 aqui 10 aqui speed continua 112 rapaz era para tá com esse de fecha engraçado que ele veio com o inner Fox zoado né então é isso que eu tinha para mostrar para você está aí o vídeo ativado né gente já tá vamos bem na fita a legal 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 eu tinha reparado isso aqui não então pessoal mais uma vantagem legal de servir para isso aqui a gente já começa ganhando esse tanto de energia essa cara que é por isso que eu tinha tanta energia ontem legal então pessoal é isso aí é esse é o VIP são as vantagens do vídeo acho que eu tirei todas as dúvidas de VIP se alguém tiver alguma dúvida de vip manda aí para mim que eu vou esclarecer obrigado por assistir dar like compartilha não se inscreve no canal comenta embaixo que você deixou ver vocês para o vídeo e tchau